Lobozeiro 155 milímetros, ele tem a capacidade de atirar até mais ou menos 15 quilômetros, é o raio de ação dele, tá certo? A munição que ele opera é aquela munição que vocês acabaram de ver lá, mais ou menos 45 quilos, e ela é colocada aqui pela caixa da culatra. Para a gente abrir a caixa da culatra, não é fácil, eu vou deixar um espaço para vocês fazerem isso. Então tem um combatente que fica aqui que ele só vai fazer esse movimento da abertura da caixa da culatra. Abriu, ele vai fazer o movimento de abertura da caixa da culatra. Vai ter os soldados aqui que vão carregar a munição lá dentro. Aí o sargento vem com o saquetel, de acordo com a distância da munição que ele quer que ela vá, vai colocar o saquetel de pólvora aqui dentro. Aí o combatente vai fechar a caixa da culatra. Fechou a caixa da culatra. Vai esperar os comandos, o sargento vai vir aqui e vai colocar a espoleta, a estopilha. Coloca aqui ó, enrosquei ela aqui. Aí aqui coloca uma cordinha que vem aqui assim ó, já viram? Aqui passa a ser o atirador agora. O atirador não está olhando nem para lá, ele está olhando para cá para o comandante da peça. Quando o comandante da peça der o comando, peça, pronta, peça, fogo, ele puxa a corda. Quando puxa a corda, esse negócio faz esse movimento aqui ó, bateu lá em cima. Bateu, estourou, vai percutir lá a munição e esse tubo ele vem até aqui a retaguarda. Por isso que o atirador tem que ficar mais aqui à esquerda, senão esse negócio vai bater nele aqui ó. Faz esse movimento, sistema hidráulico, toda aquela ponta que vocês estão vendo do tubo lá mais brilhosa, ela praticamente vai sumir no tiro, ela vai ficar fazendo esse movimento aqui, tá certo? E aí nova, para pôr nova munição, terminou o tiro, ele abre de novo a caixa da culatra. Vem um guerreiro aqui, olha para ver se está tudo ok, se ouve o tiro realmente e vai gritar alma limpa. Aí a alma está limpa, pronta para o próximo tiro. Esse é o movimento que se faz. Essa flecha aqui ó, ela fica aberta tá no local, é porque aqui está guardado, mas lá no terreno ela vai ficar aberta. Essas ponteiras que estão aqui ó, ela sai, vai aqui na ponta, dentro de um buraco. Dentro de um buraco que é cavado na hora, para dar sustentação na peça. E ali na frente tem um macaco que já vem acoplado aqui na própria peça. Ele também tem que ser manuseado de maneira que essa roda aqui, o pneu, ele sai o contato com o chão. E aí ele fica preso nesses três pontos, porque a cada tiro a peça faz o movimento. Desse lado aqui, fica o combatente que vai operar a luneta aqui ó. A luneta ela vai aqui, é fixada ó. E é daqui que o combatente registra todo o tiro. E aí com o movimento aqui, ele sobe, ele vira o tubo para um lado, vira para o outro, para poder fazer as correções de tiro. Tá certo? Então vamos fazer ali a abertura da caixa da culatra? Vamos lá ó, cara de pidão, vem cá. Vou fechar a caixa da culatra e você vai fazer esse movimento. É só você puxar para cá com as duas mãos, vai abaixar e vai abrir. Você tem que estar sentindo o peso. Tem que confiar no peso. Se você não confiar, o peso é que vai levar você. Vai lá, tenta aí. Vamos ver. Vai. Abriu. Isso. Aí colocou o tiro. Manda fechar. Fecha agora. Cuidado, você fica de lá. Fica de lá. Senão ele vai te puxar. É. Senão ele vai te puxar. Fechou para cima. Ok. Bora lá Ambrosinho, tua vez. Vai fazer tudão hoje meu peixe. O próximo vai ser você Pires. Olha lá. Isso. Abaixa. Aí. Ok. Colocou a munição, colocou a pólvora. Pode fechar. Cuidado agora na hora de fechar. Porque ele puxa, né? E vai para cima. Isso.